Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Notícias Diversas. Vamos falar aí de Arthur e Polka. O noivo de Polka agradece a Arthur pela amizade com Polka e diz, um cara do bem. Ronan Souza exaltou a amizade de Arthur e Polka e afirmou que pretende encontrar o ex-BBB. Ronan Souza usou suas redes sociais para mandar um recado para Arthur. Arthur, que foi o último eliminado dessa terça, dia 27, mas durante o período que ficou confinado, construiu uma boa amizade com Polka e o empresário exaltou a parceria dos dois. Queria agradecer ao Arthur por essa amizade. Ele conseguiu sustentar Eva lá dentro, porque aqui fora está sendo muito difícil todos esses meses. Poder ver Eva confortável, não tão triste, conseguindo levar o jogo, aquilo me dava força aqui fora. Ele fez grande parte do meu processo aqui fora também, destacou Eva nos stories do Instagram. Ronan ainda afirmou que pretende conhecer Arthur e manter uma amizade com Eva. Espero poder encontrar aqui fora, espero poder ter uma amizade maneira, que eu acho que é um cara super do bem, emojiou Eva. E aí pessoal, o que vocês acham aí dessa amizade que Ronan quer ter com Arthur? Há pouco eu já disse que já ganhou outro irmãozinho, né? E agora o Ronan quer ter essa amizade aí com Arthur. O que vocês acham disso? Deixa aí nos comentários. Eu quero pedir a você, que ainda não é inscrito aqui no canal Notícias Diversas, se inscreva, deixa seu like e ativa o sininho, para toda vez que eu postar vídeos novos vocês estarem recebendo. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.